O Tenente Arsênio de Sousa estava com sua volante no povoado Riacho, perto da cachoeira de Paulo Afonso, no dia 23 de abril de 1931, quando soube que Lampião tinha sido visto num trecho entre a Serra Branca e a Serra de São Domingos, e resolveu dar uma batida na área. Precisava dar trabalho ao seu fuzil metralhadora Hot Keys, senão ele enferrujava. Estava com 20 homens, entre eles os jagunços do Coronel Petro e os de José Rodrigues. À noite, a volante arranjou-se na casa de um morador da Fazenda Barrinha Vermelha, ao poente da Serra de São Domingos. A casa era pequena, não cabia todo mundo. Os soldados fizeram comida no terreiro e dormiram debaixo de uma árvore. Soldado de volante era como cangaceiro, não tinha luxo, dormia em qualquer lugar. Pela madrugada, puseram-se na estrada à procura de notícias dos cangaceiros, especialmente à procura de água, pois os cantis estavam vazios. Subiram pelas fazendas Macunã, Arrasta-Pé e Duas Barras, donde prenderam à direita por uma caatinga cortada, por riachos, todos eles secos. No caminho, a força volante passou numa pequena fazenda e o segundo-tenente, Arsenio Alves de Sousa, interpelou um velho vaqueiro que com seu filho se entregavam ao trabalho. Olá, meu velho. Tem notícia de Lampião? Seu tenente, nada sei desse homem. Como é que você não sabe se você é coiteiro do bandido? Vós me ser, fique certo, que eu não conheço Lampião e nem sei de nada que o senhor está falando. Ah, não? Pois você já vai saber. Soldados, espanque esse velho e faça ele descobrir o esconderijo de Lampião. Sim, senhor tenente, pegaram o velho e surraram. Depois fizeram o mesmo com o filho, por não querer dizer a verdade. Depois partiram, não sem antes fazerem muitas ameaças aos dois sertanejos. Cerca de meia hora depois, chegaram os cangaceiros à porta da casinha do velho. Encontraram os dois homens espancados em estado lastimável. Já sei o que aconteceu por aqui. Foi a polícia, não foi? Foi sim, senhor. Pois fique sabendo, velho, que eu vou lhe vingar. Esses macacos são sempre assim. E quando acabar, eu é que sou o bandido. A força volante seguiu sua trajetória. Mas na frente encontraram um vaqueiro chamado Zé Pretinho e perguntaram onde é que havia um tanque por ali. O vaqueiro levou a tropa até uma cacimba cavada na Lagoa do Mel, numa várzea denominada Baixa do Boi. Nas terras da Fazenda Toro, há uma légua do povoado Riacho. A Lagoa do Mel era, na verdade, uma barroca natural onde se acumulava a água das chuvas. Quando a lagoa secava, reativava-se a cacimba. Um buraco de alguns palmos para catágua do subsolo por meio de um bogor. Um balde amarrado numa corda de caruá. Eram cinco horas da manhã. Os soldados encostaram suas armas na cerca de varas que circulavam a cacimba. Outros simplesmente largaram tudo no chão e correram a fim de matar a sede, apanhando a água nas conchas das mãos ou com as abas dos próprios chapéus. Saciado a sede, os homens passaram a encher os cantins, pois não sabiam onde encontrar a água outra vez. Nesse momento, o vaqueiro perguntou se podia ir embora, dizendo que estava indo procurar uns animais na Caatinga. E o tenente fez um trato com ele. Pode sim, cabra. Mas quando encontrar o rebanho, trago um bode para alimentar minha tropa. Enquanto esperava a volta do vaqueiro, os soldados acomodaram-se em torno da carcinha. E ficaram por ali conversando, uns sentados, outros deitados no chão. O tenente Arsênio aproveitou para tirar um cochilo. Dia 24 de abril de 1931, prometia ser escaldante. Às oito horas da manhã, o calor já estava intenso. Os soldados começaram a ficar impacientes com a demora do vaqueiro. O tenente Arsênio estava desperto, embora conservasse os olhos fechados. E resmungou para o sargento Leonelino. Quando aquele vaqueiro safado chegar aqui, vai ter de me explicar direitinho porque demorou tanto. Para alívio de todos, escutaram barulhos de chocalhos. Arsênio deduziu logo que era o vaqueiro que estava trazendo o rebanho para beber água. Melhor assim, em vez de um bode, nós vamos comer dois ou três. O tenente, homem destemido, mas inexperiente. Diria depois que jamais imaginara que fossem os cangaceiros balançando aqueles chocalhos. Para simular um rebanho indo beber água. Os cangaceiros vinham na pista da volante. Quando se aproximaram do local, avistaram dezenas de fuzis encostados numa cerca de varas. Muitos bornais pendurados nas estacas. E em torno da cacimba, o chão estava entulhado de soldados. Quase todos desarmados. Nessa hora, os cangaceiros meteram bala. Ouviram-se um grito de alarme dado por um policial. Tropa! São os cangaceiros! Tarde demais, pois o pilotão viu-se colhido pela fuzilaria. Sendo a estrada à frente, o fogo vindo de um flanco, de imediato caíram alguns soldados feridos e outros mortos. O segundo sargento, Leonelino Rocha, atingido de raspão na face, levantou e correu. Mas recebeu um tiro nas costas. Bambiou, mas foi logo atingido por mais três impactos, que lhe abriram na saída o ventre. Vários policiais jogando-se de frente ou costas, derrubando algumas varas, protegendo-se na caatinga. Arsênio conseguiu esconder-se atrás de um bloco rochoso distante 10 a 15 metros dos cangaceiros, que despejaram o máximo que podiam de tiros. Um soldado, Pedro Celestino Soares, fora atingido no ventre e na coxa direita, com fratura exposta do femo. O estouro de um tiro que emergiu do lado dos cangaceiros, fez um pé do ferido sacolejar, violentamente. He, 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 vou dar mais um pra tu se defender, caba. Efetuou um novo disparo com a alvaruma das mãos do militar indefeso. Pelo amor de Deus, acabe logo de me matar, falou atormentado Pedro Celestino Soares. Não é pra matar, não, atalhou o Lampião com voz debochada. Deixa o macaco cantar que tá bonito. João Miguel dos Santos decidiu dar um fim à tortura horrorosa do colega. Tenente, deixa eu dar um tiro de misericórdia nesse infeliz. O tenente concordou. O praça fez pontaria firme e um disparo seco e isolado resultou em um impacto na cabeça do sofrido soldado. Tão se matando, macaco? Pode não, homem, isso é feio. Tem procedência um negócio desse? He, 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 he. Debochou um dos cangaceiros de Lampião. A partir dali, os cabras de Lampião cantavam, xingavam, pulavam que nem bicho. Parou com isso. Que eu vou ter que aprontar o gogó desses macacos. Todo mundo atento. E mete fogo. Hoje, muito macaco vai se encontrar com São Pedro. Ao lado do tenente, Genuíno entregou-lhe o fuzil metralhadura. Subitamente, ouviu-se uma traquear. Foram trinta disparos esgotados em segundos. Os bandoleiros chaparam-se no chão. O praça recebeu o carregador vazio de arsênio e passou-lhe outro municiado. Emergiu outra rajada em três pulsos. Seus pestes, façam muita zoada que nem peba. Vamos lhe comer, seus macacos da peste. Gritou Lampião. Aqui quem tá brigando é o tenente arsênio, cego. Eu posso até morrer de bala, mas não é você que vai me matar. Seu besta. Bandido. Tenente. Sou bandido porque os macacos me fizeram bandido. Você sabe o que é chegar em casa, ver pai morto, mãe morta. Tudo por causa de macaco. Sabe o que é chegar em casa, ver galinha, bode, até os porquinhos, tudo morto. Procurei a polícia, tenente. Mas sabe o que foi que o delegado me falou? Faça um buraco no quintal. Um buraco bem grande, enterre seu pai, sua mãe e suas galinhas. E enterre também seus bode e os porquinhos, tudo junto. Nesse momento, Genuíno entregou outro carregador para o oficial. Mas quando ele foi disparar a terceira carga, o fuzil metralhadora travou. Tentou retomar a normalidade da arma, mas não conseguiu. Arsênio segurou firme seu mosquetão e colocou uma pistola pronta bem ao seu lado. Se isso acontecesse comigo, eu não sei o que iria fazer, cego. Retomou o oficial o diálogo. Pois é, tenente, eu não vou morrer de bala, a não ser que eu dê as costas. Embora tenham certeza que o tenente também não vai dar. O tenente iria atirar em um homem pelas costas? Pelas costas atiro não, cego. Mesmo sendo bandido, confirmou Arsênio. Ah, pois eu vou sair sem levar lembrancinha sua. Quando o tenente encontrar a maneneto, diga pra ele que eu tô com o coração enrolando de saudade. Mas quem eu quero bem mesmo e quero ter uma prozinha é com o coronel Doni. Vou torar a moral desse picudo. O oficial chamou os comandados um por um, nomes e apelidos, ignorando os cangaceiros que riram e foram respondendo. Um dizia, tô aqui, o outro, as ordens, tenente. Onze comandados retornaram à chamada. Mas não responderam à chamada do tenente o sargento Leonelino Rocha e os soldados Carlos Elias dos Santos, Francisco dos Santos, José Carlos de Souza, José Gonçalves do Amaranto, Pedro Celestino Soares e Saúl Ferreira da Silva. Sendo impraticável recarregar o fuzil metralhadora e transportar ele que pesava 15 quilos para evitar que caísse funcional nas mãos dos cangaceiros, Arsênio arrancou-lhe o carregador, guardou, pois sem este a arma seria inútil. Genuíno fez o mesmo com os usados. O oficial sinalizou, seus comandados deram uma descarga brutal, obrigando os cangaceiros a se protegerem, aproveitando Arsênio e sua ordenança, correram juntos, unindo-se aos demais. Os cangaceiros respondiam com fogo. Os militares abriram nova fuzilaria e evadiram-se dali. Neste fogo morreram um sargento e seis soldados, num total de sete praças. Os cangaceiros também tiveram uma perda expressiva. Morreu Ezequiel Ferreira da Silva, irmão de Lampião. Em plena escuridão E 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 em plena escuridão Obrigado.